Muito bom. Massa fresca, creme de leite de verdade. Parabéns, você passou pra próxima fase. Felipe, já chega da reality. Tô morrendo de fome. Gia, dá minha lasanha aqui. A lasanha sadia é feita com massa fresca, mussarela e creme de leite de verdade. E tudo isso sem adição de conservantes. Só a Sadia Sadia, a marca preferida dos brasileiros. Quanto mais você sabe, melhor sua família fica.